Gente, vim aqui pro sol deixar nossa fraldinha secando, olha só como vocês podem ver, ela tá bem cheinha, porque quando molha a fralda o gel incha, né? Aí fica assim, mas é só deixar no sol que vai voltar ao normal, vai secar, e aí vai aparecer nova de novo. Essa fralda aqui eu acabei de ver que eu rasguei ela sem querer, o gel tá saindo pra fora, então não tem como mais eu brincar com ela. Mas depois que eu sujar outra fralda, gente, aí eu refaço esse vídeo aí de novo pra vocês, e volto com a fralda sequinha, pra vocês verem que realmente funciona, tá? E ó, dá pra ver que eu esfreguei bem, e saiu toda manchinha, parecendo que tá nova a fraldinha por dentro, nem foi usada. Aí vocês passam um sabãozinho e esfrega devagar, tá gente, porque é fininho o tecido por dentro, aí tem que tomar cuidado pra não rasgar. E não aconteceu o que aconteceu com a minha, de sair o gel. E é isso, gente, vou jogar essa fora, porque não dá pra brincar, mas esse foi o vídeo, dica aí pra vocês reaproveitar as fraldas de vocês.